Olá, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre o aumento de tributos sobre os combustíveis. Ele disse que a medida foi necessária para manter o equilíbrio fiscal à geração de empregos e às perspectivas de crescimento. A declaração do ministro foi durante viagem a Mendoza, na Argentina, onde ele participou da cúpula do Mercosul. Vamos ver. Uma das razões importantes é essa, devido às mudanças muito fortes introduzidas no projeto do refício, diminuindo bastante a arrecadação prevista e gerando muita incerteza sobre quais serão de fato as condições, muitas empresas adiaram ou não se inscreveram no programa de adesão até agora. Então, gerando essa incerteza, cria-se a necessidade de receitas adicionais. Além do mais, existe a questão de que nós estamos, de fato, ainda enfrentando os efeitos da recessão que se bateu no Brasil de 2015 e 2016, mais que os efeitos fiscais estão ocorrendo este ano, na medida em que os prejuízos das empresas e dos bancos, no caso dos bancos pelo aumento das provisões e no caso das empresas pelo prejuízo provavelmente dito, tudo isso está sendo amortizado por efeito fiscal agora. Então, isso gerou essa necessidade. Agora, o importante é manter o equilíbrio fiscal e, em consequência, manter o emprego, manter as perspectivas de crescimento e isso é o mais importante hoje para o país e para a população. E o impacto sobre a inflação, ministro? Se não tem imposto, não possa prejudicar a retomada do crescimento que está aí ainda devagar? Esse aumento de imposto não pode frear isso? Não. A nossa expectativa é que isso vai consolidar a trajetória de crescimento, exatamente porque vai manter o nível de confiança, vai manter o nível de confiança no ajuste fiscal, vai manter o nível de confiança na economia. As primeiras reações que nós já tivemos dos agentes econômicos e dos analistas especializados foi bastante positiva. Mas pesa no bolso do cidadão, não é, ministro? Vai pagar a gasolina mais cara. Certamente. Por outro lado, também é do bolso do cidadão quando o juro é mais caro, quando em função do déficit público maior a inflação é maior. Está certo? Então, tudo o que nós fazemos, em última análise, é para beneficiar o bolso do cidadão, ganhando mais, tendo emprego, que é o aspecto fundamental, e com menos inflação. E como a inflação está reagindo muito bem, está caindo bastante, o momento em que se poderia fazer essa medida é agora, no ano de 2017, nesse momento, quando há espaço ainda na inflação que está com previsão de bem abaixo da meta. Precisa passar pelo Congresso, não? Não, não precisa passar pelo Congresso. O que motivou principalmente esse aumento de negócios? Foi exatamente a necessidade, em primeiro lugar, de manter o ajuste fiscal e, em consequência, manter o nível de confiança dos agentes econômicos, dos consumidores e, em última análise, manter a taxa de recuperação da economia brasileira e a criação do emprego. Os empregos estão sendo criados, já tivemos três meses seguidos com uma criação líquida positiva de empregos, depois de três anos. Isso é muito importante. E esperamos que o desemprego caia no segundo semestre. Para isso, é muito importante manter o ajuste fiscal. E é importante mencionar também que foi feito um corte adicional de gasto público. Portanto, não é meramente uma questão de aumentar impostos, não. Os gastos públicos estão, não só já muito comprimidos, como se cortou ainda mais. A partir de agora, vai ter mais aumento, ministro? Isso é suficiente para o momento? No momento, é suficiente. Ministro, em relação aos postos de trabalho que o senhor falou, essa expectativa que o agronegócio gera é uma coisa meio sazonal. Talvez essa taxa de emprego no próximo mês, a perspectiva de alguns analistas falando que não vai ser bem por aí essa retomada do emprego. O governo tem a consciência disso? Isso dá porque são só três meses, daqui a pouco não vai mais ter sido esse bom. Exatamente. Mas, por outro lado, está se disseminando o crescimento em outros setores da economia. É normal, é um fator sazonal no Brasil. Agora, depois da desazonalização, o crescimento de empregos ainda é positivo nos últimos meses. Portanto, é um movimento claro de recuperação. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto